Olá, eu sou o Iris Viana e esse é mais um episódio da nossa websérie. E se você cair de paraquedas aqui, eu recomendo que assista os episódios anteriores. Assim você vai entender melhor a história. Agora sem mais delongas, bora pro vídeo. Eu já fui parar na direção da escola várias vezes. Quando não era por notas baixas, era por mau comportamento. Armaria, mãe! Eita, Iris! Tu não tem jeito mesmo não, né? Mais uma vez aqui. Ô diretora, me perdoa. Por favor, me perdoa. Sinto muito, Iris. Minha escola, minhas regras. Vou escrever a carta pra sua mãe agora, pra você entregar pra ela. A carta da diretora contava tudo o que eu aprontava na escola. Prontinho, tá aqui. E eu fico esperando ansiosamente a resposta. A minha mãe respondia a carta da diretora mais ou menos assim. Bom dia, Iris! Bom dia! Hum, obrigado, viu? Por ter entregado a carta pra sua mãe. Ai, te diga ela que eu adorei a resposta. Bom dia, Iris! Bom dia! Você não entregou a carta pra sua mãe, não, né? Entreguei aqui, ó. Tá satisfeita? Ai, te diga ela mais uma vez que eu adorei a resposta, viu? E aproveita, que o dia hoje tá lindo pra sorrir. Bom dia, Garibaldi! Bom dia! Até que em um certo dia, eu decidi mentir. Bom dia, Giudafina! Bom dia! Bom dia, Iris! Bom dia, diretora! Uai, Iris! Aparentemente, parece que você não entregou a carta pra sua mãe, não, né? Então, diretora, sim. Entregar eu até entreguei, sabe? Mas ela tava doentinha. E sem forças pra mim bater, né? Nossa, sério? Tô te falando. Tô te falando. Vizinha! Vizinha! Oi, vizinha! E aí, querida? Quanto tempo! Pois é, vizinha, você sumiu, vizinha. Apareci. Uai, vizinha, você tá diferente. Parece que você esticou o cabelo, vizinha. Estiquei. Ali, ó. Estiquei no novo salão da esquina que abriu agora. A vizinha fofoqueira tava se achando até que... Vizinha! Morra de inveja! Seu cabelo tá caindo, vizinha! Ah! Vizinha, vizinha! Meu Deus, o que é isso? Ah! Ah, caralho! Você vai ficar carinho! Não! Caraca, não, vizinha! Vai fazer um protótipo, alguma coisa! Vizinha! Vizinha! O Iris! O Iris! O Iris! Senhora, mãe, a Maria só chama a gente gritando. Tu tá surdo, menino? O que foi? Como eu te falei ontem, eu tô indo pro salão, vou passar o dia todo lá e você ruma a casa. Tá bom, mãe, pode estar. Mas a senhora não vai naquele mesmo salão que a vizinha fofoqueira foi, não, né? Tu tá doido, moleque! Pra ela me deixar eu careca, eu me livre! Tchau, menino! Tchau, mãe! Quando minha mãe não está em casa, eu faço tudo o que eu tenho direito. Encontrei o salão, o melhor da cidade. O espaço é maravilhoso. Eu amei. Mas o que eu amei mesmo foi os cabelos. Era um mais lindo do que o outro. Tchau, 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 tchau Ah não, moço, na hora do meu descanso. Já vai! Agora você vai ver que mulherão você se tornou linda, maravilhosa, tá preparada? Sonho realizado e bem realizado, obrigado Júlio. Depois de algumas horas no sal quente, a diretora chata foi embora. Tava tudo tranquilo, até que... Ah não, moço, essa diretora de novo? Agora ela vai ver o que merece. Sinto muito, diretora. Minha casa, minhas regras. Moça, moça, desculpa, desculpa. Eu pensei que era a chata da minha diretora que quer me dedurar pra minha mãe. Pera aí que eu vou pegar a toalha pra você se enxugar, pera aí. Mãe? O que é isso? Não, não, não! Já vai! Já vai! Diretora, o que o Iris aprontou dessa vez? Eu não tenho muita coisa pra falar, mas essa carta aqui diz tudo. É, meus amigos, é como dizem, a mentira tem perna curta. Eu não acredito, Iris! Eu não acredito, Iris! E aí, gostaram? Então já vai deixando aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder notificação de nenhum vídeo. E se você ainda não segue a gente no Instagram, é só clicar nos links que estão na descrição desse vídeo, aguardando vocês lá, viu? Bom, galerinha, é isso aí, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Bom dia, Jesus! Bom dia! Errou! Volta! Bom dia! Espera aí, gente! Você voou? Vai fazer um protocca de uma coisa, vizinha! Ai, meu Deus! Tô com boca! O Iris! O Iris! O Iris, menino! O Iris! Tô indo pro salão, como eu te falei ontem... Ai, moça, desculpa, desculpa, eu pensei que era chata na minha... De novo. Você vai ver que linda que você está, com a autoestima aí, ó, vai relax... Vai dan... Obrigada.